Vamos lá, Mariana Martins, então, aqui com a gente, que tem mais informações sobre a previsão do tempo agora, né? Agora sim, é a hora da previsão do tempo. Agora há pouco você quase me pegou... De calça curta. Você quase não, você me pegou de calça curta mesmo, porque ainda não tinha checado essa informação sobre o horário do sol, né? Que deve nascer às 6h39. É porque você sabe... 6h40, 6h40, desculpa. Tudo sobre o tempo, né, Fabi? Então eu já nem me preocupo, já mando a pergunta direta. E hoje o tempo muda um pouquinho, né, Mariana? Qual é o destaque? Muda um pouquinho, Suelen, porque tem uma frente fria atuando na região sul e sudeste. Hoje, tempo firme na maior parte do estado. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender isso no nosso mapa de Goiás. A gente vê, olha só, tempo firme, então, região central, norte e leste para as regiões sul e sudoeste. Tem pancadas de chuva, então. Possibilidade de chuva para lá, não é aquela chuvona, não, mas tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia para a região sudoeste e para a região sul do estado. Você que já está aí, Rio Verde, região sul, Itumbiara, Buriti Alegre, é bom ficar atento. Olhando as temperaturas, a gente vê que caem as temperaturas um pouquinho por causa da influência dessa frente fria. A gente vê que no norte entrou na casa dos 20 graus, estava na casa dos 30 graus todos os últimos dias. Olha só como caiu também na região leste, é máxima mesmo, com cara de mínima, tem dia que o dia amanhece com 21 graus. Lá o máximo que a temperatura chegou hoje é 21 graus, o pessoal ali do entorno de Brasília vai sentir frio hoje. Vamos passear agora para Rio Verde. Fotos também feitas pelos nossos telespectadores, né, que já virou tradição. Já virou tradição, né, gente? Fotos lindas. Foi o Carlos Lacerda que mandou para a gente um amanhecer lindo. Olha só, que bacana a foto do Carlos, feita na Rua 15, no Setor Oeste. Você também pode mandar as suas fotos para a gente, usar sua criatividade aí para registrar o tempo, que a gente mostra aqui, é só enviar pelo QVT. Tá certo, obrigada então ao Carlos.